As imagens mostram um homem chegando em um cartório que fica no Jardim Goiás, em Goiânia. Repare que algo cai da mão dele. São 600 reais. Ele não percebe e sobe as escadas. Segundos depois, aparece um outro homem, de terno, e pega o dinheiro. Quem perdeu esse valor foi o Jaime, que trabalha em uma empresa e estava fazendo, faria um pagamento com esse dinheiro. Esse dinheiro era da empresa, né? Dinheiro da empresa, eu ia lá tirar umas certidões, e ao descer da moto eu não percebi que o envelope estava virado. Subi as escadas, chegando no balcão, eu percebi que o dinheiro tinha caído. Eu tinha perdido o dinheiro. Voltei correndo para baixo e já não mais localizei o dinheiro, você entendeu? Você deu falta desse dinheiro quando? Minutos depois. Minutos depois de eu ter subido lá em cima, lá na recepção, tinha umas quatro pessoas para ser atendidas, para fazer o reconhecimento, né? Naquele digital lá, para poder subir no cartório, que era no quarto andar. Então, nesse meio tempo, eu olhando, eu percebi que o dinheiro já não estava mais comigo. Como é que foi a sua reação quando você percebeu que tinha perdido o dinheiro? Um dinheiro que nem era seu, né? Desespero. Desespero total. É muito dinheiro para mim pagar de uma vez só. Ia descontar do seu salário? Ia descontar do meu pagamento. Agora, o seu Jaime, ele, depois que deu falta do dinheiro, ele procurou as imagens do circuito de segurança que mostram esse homem de terno pegando o dinheiro e, com essas imagens, ele procurou o jornalismo da Record TV Goiás. O vídeo foi exibido no Cidade Alerta e, logo depois, uma pessoa entrou em contato. Foi até a sede da Record, vou chamar aqui, é o doutor Rogério, advogado. Ele encontrou o dinheiro. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como é que foi? Estava passando por ali, viu o dinheiro, não tinha documento, não tinha nenhum nome que pudesse chegar ao dono desse valor, né? Sim, o que ocorreu, eu tinha acabado de sair de uma audiência e estava falando ao telefone, passando pela calçada daquele prédio ali em frente ao fórum criminal e vi que ela continha no chão. Pode perceber nas imagens que eu passei e falei, mas alguém perdeu esse dinheiro aqui. Aí eu retornei, olhei, não vi ninguém, peguei o dinheiro, olhei novamente e falei, alguém perdeu esse dinheiro aqui. Coloquei na carteira, fui colocando na carteira, cheguei no subsolo onde meu carro estava estacionado, chamei o porteiro rapaz lá da garagem e deixei meu cartão. Falei, alguém perdeu esse dinheiro, deve procurar aqui, manda entrar em contato comigo, porque o dinheiro está guardado aqui comigo. À noite eu estava em sala de aula quando eu recebi uma chamada no meu telefone de uma pessoa me informando se seria eu, aquela pessoa que teria encontrado um valor na calçada, porque estaria no programa da Silvie, desesperadamente, querendo identificar aquela pessoa que teria encontrado o valor. Eu, da hora, falei, sou eu mesmo. Inclusive eu estava guardando o contato dessa pessoa. E por que ela conseguiu entrar em contato comigo? Porque ela me identificou pelo terno. Eu tinha tido a audiência anterior, a pessoa era uma ex-aluna e eu fiquei muito feliz. Falei, mas você tem o telefone da pessoa? Ela falou, não, passou muito rápido lá na Silvie, eu não consegui pegar, mas está na Record. Terminei minha aula, fui até a Record, aí eu fui atendido muito bem pelo Eurico. Mostrei para o Eurico e falei, Eurico, o jeito que eu peguei lá no chão, está aqui na minha carteira até agora. Entregue para a pessoa. Aí foi quando ele prontificou, não, faço questão que você faça entrega pessoalmente. E eu fico muito feliz. Eu sou cristão, eu acredito muito em Deus. E a sequência, Jaime, mudou o ocorrido, a pessoa me conhecer. Inclusive essa pessoa que me mandou tinha acabado de pegar meu número, telefone. Ela falou, professor, me passa o seu número do telefone, que eu vou tirar umas cópias aqui. E depois eu te comunico. E aí vem nessa sequência. Então eu fico assim, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade, tá? De estar aqui te conhecendo. Um trabalho brilhante da Record. Porque isso é fascinante. Eu vi o alcance que é. É a felicidade disso aí. Então vamos fazer a devolução logo aí, a entrega. Está certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 600 reais. Seis notas. Seis notas de 100 reais. Foi o que eu falei pra ela, pra ele ficar os seis notas de 100 reais lá no chão. E graças a Deus, doutor Rogério, que é uma pessoa índole, né? De boa conduta. Eu agradeço muito. Isso é meu dever. Agradeço muito ao senhor por estar devolvendo essa quantia. Jaime, a sua renda mensal é em média de quanto? Não chega a 1.500 reais. Pra te falar a verdade. E 600 reais ia fazer uma falta danada. Eu tô com uma esposa em casa, acidentou de moto, caiu, você entendeu? E uma menina com o braço quebrado ia fazer muita falta, com certeza. Eu quero desde então agradecer a Record, porque a repercussão é muito grande. Foi imediatamente o retorno. O doutor Rogério já entrou em contato. E o menino lá já me ligou, avisando que tinha encontrado dinheiro, que a pessoa queria devolver. Então, desde então, gente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão gravando. Obrigado, doutor. Doutor Rogério, aliviado também por ter conseguido devolver esse dinheiro, ter conseguido encontrar o dono. Sim, muito aliviado. Inclusive, eu vou ressaltar aqui, se eu não encontrasse, esse dinheiro ia ficar comigo até domingo. Eu ia depostar na igreja esse dinheiro. Depostar na igreja. Eu falei, eu vou ficar comigo aqui. Se não entrar em contato, domingo eu vou levar lá na igreja. Fazer uma doação. Fazer uma doação, porque não é meu, não me pertence. E eu tenho certeza que ia fazer falta pra alguém. Então, eu vou levar lá na igreja.